Eu só quero mandar flex a mini coupe Todos os dias balinando, tryna hoop Burico é a tua querida quem me escute Se ela fala torto then I'm gonna hoop Eu só quero mandar flex a mini coupe Todos os dias balinando, tryna hoop Burico é a tua querida quem me escute Se ela fala torto then I'm gonna hoop Ei, 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 vê se prestas atenção Aqui a savana não dorme, gazelas não esqueces e eu sou leão Andar pelas ruas entendo que é provável ser o maior da nação Mas também não quero saber porque só quero que memorizes o meu refrão Se te concentra no som, nem tudo o que ouves é bom Teu tropa abusou e que não? Concordo contigo, isso já passou Atento a tudo de quem já voou Pra não ser um espelho do que já soou Espera o seu meu reflete melhor Mas a luz tem som olha pra quem eu sou Lá se tá na casa tu fica em brasa não arrasta a asa que avião O Mini Cooper, um snapping shooter, um sonho grande na mão Além da paisagem é uma miragem e a verdade é que ainda não tens noção No meio da rua o remata flutua e atoa pela minha mão Liga o patrocínio e diz que vais deixar o game Quem mais meias dá o corpo vende a alma pela fame Olha à volta e constata a prata da casa é lame O objetivo do processo é não ser refém de ninguém Já não faz sentido, um gajo desprovido Não tem problema de integrar um grupo palidino Instrumentais de quilo, já nem sequer tens bril Esquece esse plano de pigmento albino Eu só quero mandar o flex do Mini Cooper Todos os dias o bala e me nao 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 Buricó é a tua vida quem me escuta Se ela fala torto da nao 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 Eu só quero mandar o flex do Mini Cooper Todos os dias o bala e me nao 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 Buricó é a tua vida quem me escuta Se ela fala torto da nao 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 Bitch eu vou estar no Mini Cooper Não acreditavas agora chama o buzz Já passei por tanta curva e contra curva À espera que eu curva, boy não me insulta Porque agora estou solto Abro o caderno e abro-me Lezo o caderno e abre-te Cansei a vida, não é sons Deixa fazer o que quero Deixa fazer o que posso Todos falam do sócio Só que o voz está em sons Se quero simples Quero seu feel Foco o que é real Eu quero ser eu Não é quadrado o meu feel Não é como o teu Vou ter tirado a prisão que eu te prendo Chama-me-se o feel E também quero que este tipo de biba Poder dar flex no meu mini Poder comprar muito mini Gin, 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 só bom feeling When, 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 esse é o CD Mudar e marcar esse ganho Isso é um G-G Mas elas sabem tamo next E isso só já é um flex Mas eu quero mais eu Eu quero mais eu Eu só quero mandar flex no mini Todos os dias bala e não destrona Por igual é a tua querida quem me escuta Se ela fala torto, eu tenho não dono Eu só quero mandar flex no mini Todos os dias bala e não destrona Por igual é a tua querida quem me escuta Se ela fala torto, eu tenho não dono Sol e logo com atitude A tua querida quem me acha? audition, deixa eu mostrar pra eu newita bem, é que eu não senti Qual é a tua querida membracom? Sou eu, para dentro e a tua querida amore Ouca a tua querida não conclusion A tua querida é altiva As amara a praia ania no magnífico